Esse ano tem eleição. Você lembra quais foram os deputados federais mais votados no Rio de Janeiro nas últimas eleições? Não? Pois é. Garotinho. E aquele sujeito que defende torturadores e outros absurdos. Por isso, chegou a hora da gente virar esse jogo. E mostrar com o nosso voto que estamos unidos e somos fortes. Se você quer dar um recado aos corruptos, você tá com um freixo. Se você quer mudar a cara do Congresso Nacional, você está com um freixo. Se você quer dar um recado para quem faz política com ódio e intolerância nessas eleições... Você tá com um freixo. Vamos fazer do freixo um dos deputados federais mais votados do Rio de Janeiro. Agora é o freixo federal. 50-50.